Enfim, um cumprimento a todos, como também eu quero cumprimentar de forma especial e parabenizar a nossa cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, meu estado. E eu quero, falando sobre isso, parabenizando o Rio de Janeiro, não poderia deixar de falar aqui nessa tribuna, para todo o Brasil, desse prêmio, desse reconhecimento à cidade do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 1º. O que pode existir de comum entre a Praça Vermelha, na Rússia, e o Palácio de Versalhes, na França, ou entre Brasília e o Taj Mahal, na Índia? A resposta é que todos esses bens, entre centenas de outros, integram a lista do patrimônio mundial, cultural e natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. São sítios e monumentos de valor excepcional e interesse universal, cujo desaparecimento constituiria enorme perda para a humanidade. Brasília foi agraciada com essa declaração há 25 anos, por ser um marco da arquitetura e o urbanismo modernos. Mas ela se destaca dos demais agraciados por outras duas razões. Por deter a maior área tombada do mundo, com 112,5 quilômetros quadrados e por ser o único bem contemporâneo que faz parte da lista de patrimônio mundial. E para nossa alegria, no dia 28 do mês passado, a Unesco reafirmou a condição de Brasília como integrante do patrimônio cultural da humanidade e reunião realizada na Rússia. Não sou especialista em arquitetura, mas a beleza da cidade me encanta. Vejo nela o traço criativo do ser humano, cuja genialidade dá testemunho do sopro divino que nos deu a vida. Talvez por isso, as palavras do seu idealizador, o urbanista Lúcio Costa, fiquem registradas na nossa mente. Quando ele diz que o projeto do plano piloto foi inspirado e nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Parabéns à Brasília e ao povo brasileiro. Mas os últimos dias foram pródigos no quesito reconhecimento das belezas do Brasil. Dias após o reconhecimento feito à Brasília, já em primeiro deste mês, no último domingo, a Unesco concedeu à Cidade Maravilhosa, à Cidade do Rio de Janeiro, título inédito. Senhoras e senhores, no último domingo, a Cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do mundo a receber o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana. A candidatura foi escrita em 2009 e em seu dossiê se destacou a geografia diversa da cidade, justificando sua importância e seu valor universal, principalmente pela soma da beleza natural com a intervenção humana. Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a presidente Dilma afirma que essa conquista é motivo de orgulho para todo o Brasil e um estímulo para que a cidade prossiga em sua trajetória de revitalização e crescimento e que tem melhorado a vida dos seus habitantes. Com suas belezas naturais e a intervenção criativa do homem em sua paisagem urbana, o Rio encanta a todos os que o visitam. O título chega no momento em que o Rio de Janeiro mostra ter competência e capacidade de gestão para sediar importantes eventos nacionais e internacionais, como a Rio Mais 20, realizada há poucos dias, a Copa das Confederações, onde ela vai ser uma da sede, a Copa do Mundo 2014 e, de forma muito especial, a Olimpíada de 2016, que acontecerá toda ela na cidade do Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores, ao noticiar a satisfação do governo brasileiro com a decisão, assim se pronunciou. A Unesco considerou ser o Rio de Janeiro exemplo único de interação entre o homem, a cidade e a natureza, resultando em conjunto de áreas públicas, jardins históricos, parques e monumentos naturais que conferem valor universal ao bem proposto, digno de ser partilhado por toda a humanidade e por todas as gerações no presente e no futuro. O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco, ao avaliar a candidatura, ressaltou o fato de não constar hoje, da lista do patrimônio mundial, qualquer paisagem cultural com a combinação de valores e atributos presentes no Rio de Janeiro. Creio firmemente que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, estamos investidos do seu poder. Já presenciei várias manifestações desse poder, do qual somos investidos. Na semana passada, dei o testemunho aqui sobre a descoberta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, da vacina contra a esquistossomose, a doença do caramujo. 200 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com a doença, mais que a população brasileira. Outras 800 milhões correm o mesmo risco, o que significa mais de 10% da população mundial. Assim, a vacina descoberta por cientistas brasileiros e, em especial, no Rio de Janeiro, que estão trazendo aí a salvação de tantas vidas. E essa vacina, ela vai evitar o risco de morte, como eu falei, a quase 12% da população mundial, uma vez que 800 milhões de pessoas vivem e correm o risco da contaminação pela doença do caramujo. Brasília, revela o autor do projeto arquitetônico, que lhe deu reconhecimento mundial, foi criada a partir de um símbolo universal, que é o símbolo da cruz, fruto de uma genialidade na qual vejo a manifestação, sem dúvida, da criatividade divina. A cidade do Rio de Janeiro, cujas belezas naturais têm reconhecimento mundial, agora o recebe em mesmo nível pela interação entre a obra do Criador, identificada pela sua exuberante natureza, pela sua exuberante topografia, com os prodígios realizados pela criatura, que, creio eu, sem dúvida, inspirado pelo poder em nós, incutido pelo sopro divino. Senhoras e senhores, eu estou convencido, realmente, que Deus, Ele nos ama como Pai, e a ama todos igualmente. Mas, por essas e outras razões, compreendo que nossos irmãos, espalhados pelos quatro cantos do mundo, possam ter aí uma pontinha de ciúmes, no bom sentido, uma inveja, no bom sentido, da nossa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. E nós somos perguntados aqui por outros senadores, companheiros, pares, assessores também de senadores, pessoas que trabalham na casa, quando sabem que eu sou senador do Estado do Rio de Janeiro, logo me dizem, logo falam da vontade, do desejo que elas têm de conhecer essa cidade maravilhosa, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero parabenizar Brasília, pelo prêmio que já recebeu, pelo reconhecimento no dia 28 de junho, mas parabenizo o Rio de Janeiro por esse reconhecimento no dia 1º de julho, último domingo. Então, eu parabenizo o Rio de Janeiro, parabenizo o Brasil, lindo, maravilhoso, porque eu tenho certeza que em cada Estado há a sua beleza, e nós podemos dizer sim, como se diz, muito em todo o mundo, mas especialmente o brasileiro, nós vivemos realmente numa terra, num país abençoado por Deus. Então, eu parabenizo o Rio de Janeiro, e por falar em Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, eu quero também, mais uma vez, registrar aqui que no sábado, dia 30, nós encerramos a série de convenções visando as eleições de 2012, visando as eleições de outubro, dia 7, e o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, o qual eu represento aqui a liderança do partido, e falando em nome da liderança do partido, então, no último dia 30, nós encerramos o ciclo das convenções do partido, e no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde eu sou vice-presidente estadual do partido, coordenador político do partido no estado, então, eu registro aqui que nós, terminando aí as convenções, nós estamos com 16 candidaturas à Prefeitura no Rio de Janeiro, nós também temos 25 candidaturas a vice-prefeito no estado, fora os apoios formais do PRB nas coligações, também, em praticamente todos os municípios, nós temos candidaturas a vereadores, então, isso mostra o crescimento, o estabelecimento do PRB, no Rio de Janeiro, em especial, mas não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, foram realizadas convenções em todo o Brasil, em São Paulo, foi homologada a candidatura do Celso Russomano a prefeito da capital de São Paulo, uma candidatura totalmente viável, uma candidatura que, segundo os jornais, já aponta aí para um empate técnico com o candidato do PSDB, o Serra, então, nós vemos aí uma grande possibilidade real de irmos ao segundo turno e lutarmos ali pela vitória na capital paulista. Da mesma forma, lá no estado de São Paulo, o PRB também vai ter candidatura a prefeitos, a vereadores, também homologamos a candidatura do nosso deputado federal, Márcio Marinho, em Salvador, na capital da Bahia, também em Contagem, uma grande cidade lá de Minas Gerais, vejo aqui o nosso senador Aécio Neves, lá em Contagem, nosso deputado federal também, Jorge Hilton, foi homologada a sua candidatura em Contagem, também lá em Sergipe, em Canimber, o nosso deputado federal, Heleno Silva, também ali foi homologada a sua candidatura à prefeitura da cidade, enfim, todo o Brasil, o PRB está disputando mais ou menos 300 prefeituras, dessas 300 prefeituras, 32 cidades com mais de 100 mil habitantes, então, nós cremos que essa eleição de 2012, ela vai marcar um grande passo, um grande crescimento do PRB em todo o Brasil. E eu quero aqui parabenizar, então, toda a militância do PRB, todos os membros do PRB, os deputados federais, estaduais, os vereadores de mandato, parabenizar o nosso ministro, o ministro Crivella, que está à frente do Ministério da Pesca, também ali representando o PRB, e trabalhando com dedicação, trabalhando realmente com inteligência, como lhe é peculiar. E eu quero, então, parabenizar o nosso ministro, Crivella, também, em nome do PRB, parabenizar de forma especial o nosso presidente nacional, doutor Marcos Pereira, que de forma brilhante vem organizando o partido desde que assumiu em maio do ano passado. Então, vem organizando tudo isso, trabalhando e agora deixando um pouco de lado as suas atribuições como presidente nacional, vai deixar de visitar um pouco os estados e vai se dedicar como coordenador da campanha do Celso Russomano em São Paulo. Então, quero parabenizar na pessoa do presidente Marcos Pereira, homenagear todo o PRB em todo o Brasil. Parabéns, PRB. E, presidenta, muito obrigado.